E agora vai dar. Agora já está a gravar. Agora está a gravar. Não, isso ainda falha. E aí. Já está, já carreguei. E aí o teu micro, ok? Não sei o meu barulho, mano. E aí, tipo um som... Parece um som de eletricidade, mano. Ah, já sei. E agora? Já está melhor. Sabes o que é que era? Era aquela cena do all-escultas. Eu estava a fazer conexão com o chão. E agora já está fixe. E agora é que eu percebi. Este mapa é mesmo bem fácil, mano. Sim, neste plano. Este mapa é mesmo muito fácil, mano. Vamos lá. Ah, machado. Até vou levar a shotgun. Ei, apagaste o machado? Ah, está aqui o machete. Tem machete. Até vou de shotgun, eu. Ah, eu também estou com a shotgun. Ah, vou só fazer de machete e vais ver. Amém. Olha, entrou um gajo que está além. Isso também não está a gravar a mim? Está, está a gravar-te a tua voz. Vamos. Ah, cuideiro. Vídeo. Ah... Vídeo. 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 Ah, não sei. Vídeo. Ah, agora? O que é agora? Ai, ai, arreguentei com os coisos! Minha perna salva, caralho! Poder deixar ele de dentro, pá! Já, 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 já... Aí, mais um? Olha, olha este! Reloadando! Olha, entrou mais um da Espanha! Olha! Não arrebentes com isso, meu! Olha, vais arrebentar, já está! Olha lá! Ah, fizeste agora para passar, não está tramado! Dá para descer por aqui! Não, dá para descer por aqui! Salta, salta, salta para ali, vou lá! Não, não, deixa os gás, vim! Atraio os gás, os gás caem meu sol, cheio! Reloadando! Agora! Uh, oh, oh, oh! Olha lá! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah, aqui é balas! Oh, oh, oh! Ah, aqui é balas! Hum, arranquei a cabeça para o mocaralho! E há aqui uma rifle sniper. Ah, é uma sniper? Uma sniper não, é uma rifle hunting. Olha lá atrás! Ah, já foi! É uma rifle hunting. Eu tenho uma arma de rifle Ah, já pegaram os pills Ah, fui eu E eu para descobrir que era para ir sair pela janela Porque eu não ouvi o gajo da primeira vez chegar neste mapa Eu não ouvi o gajo a dizer Tipo que sair pela janela Demorei muito tempo para descobrir Agora vai sempre para andar Espera ai Até agora ainda não apareceu nenhum infectado especial Bora, temos de ser rápidos aqui, pera boa Preciso que o cubras Enquanto eu faço isto Olha ai pera, por baixo, por baixo Ah, brinca não Bora, 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 vamos acabar este nível Reloading 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 Matei o gajo com a porta Eu já sei com a porta E a E a Olha a rota, já aumentou mais de conta O gajo já correu para puxar a porta e o gajo morreu E a falha Os gajos bazaram-me Entraram e saíram, foi bem da porta Das otários Acho que entrou um gajo agora Vamos esperar por ele Vou usar o meu medkid, calma ai E a utilizam para... Está aqui, medkid Pronto, está aqui Olha aqui o machado já Ainda estou a carregar Ah Já tenho o machado Eu não preciso me curar Não, não dá, já está Eu vou-me curar na mesa Faz-te curar? É melhor É melhor Temos que aproveitar isso mesmo É só sangue, não é creme Acreditas que eu já morri nesta parte deste nível? Tipo, caí pela cascata abaixo? Ou o que é que ela deveria? Eu sou o Rusher, eu vou sempre a correr Elaaaa É isso mesmo que eu queria Uh, a minha ninja Oi Oh! Oh! Olha! Gostei que andei a voar agora! Ah, isso é pequeno! Olha! Como que é isso? Mal moventei! Olha o meu Spitter! Olha o Spitter! Tá onde? Ah! Já vou atrás dela! Já tá! Já que vem! Olha! Vamos salvar o outro! É o outro! Olha! Foi! É quem não tá! Os gás caem bem à toa, meu! Não, mas os gás caíam e fomos embora! Parece que não sabem jogar, meu! Parece que não sabem jogar, meu! Estou a fazer o Weapon Switch! Olha aqui que giro! Bora! Ai! Estou a vir um tanco, meu! Ai! Volta para trás! Volta para trás! Volta para trás! Que ele vem aí! Onde é que ele tá, meu? Eu não vou subir! Mas é para a frente, oh! Não! Nós temos que subir as escadas! E o tanco está lá em cima! Ah! Então deixa os gás matarem! Não quero jogar! Querem fumar de ajudar o gás! Vai-me mandar pedra! Já sabia! Olha! O gás fomei atrás de mim, meu! Como é que está o gás com machado? O gás só está o meio atrás de mim! Olha o chão! Ai, ela vai morrer agora! Mites, pites, die, die! Onde está o gás com machado? Pois claro! Depois de ele tirar quase a vida toda! Ah, men! Peguei no gás! Não sei! Oi, oi, oi! É lá! Muitos zombies! Muitos zombies! Era isso mesmo que eu precisava! De balas! E... Preciso é de pills! Ah, já está! Para ouvir um Joker! Acho que o gás está lá em baixo! Ah, sim! Preciso ver o gás desse vídeo! Reloadado! Ah, é para não ir contra o gás! Ah, está lá em frente! Olha lá em cima! Olha ali ao frente! Olha o gás ali ao fundo! Já está! Tudo bem! Bora! Vamos andando! Bora que o teu vídeo está começando a ficar muito grande! Parece que está aqui por cima do que por trás do gás! Bora, bora! Avante! Olha estes gás, meu! Estou de mongloide! Estes gás, meu! Quem já está indo por baixo da trilha! Estes zombies, meu! Me deixam um gás muito baixo! É, meu! Põe assim, meu! Um espírito à volta do meu! Reloadado! 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 Não! Por causa de matá-la de uma vez! Não tem um shotgun para fazer isso! Eu tenho! Eu! Eu! Mato a cara! E como ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Olha aia! No! Fui pegado! Oh, claro! Onde ela está? Chupa-me no burro. Olha este gajo, também é português. Chupa-me no burro. Para ter o nome disso? Olha, mas é aqui para cima. Como é que ela está? Ah, temos que ir para cima. Ah, olha aqui a Witch. Está em pé. Está a andar, men? Ah, ela anda. Oh shit! O que é burro? Mataste-a? Não, era o gajo. Olha, pronto. Charter. Estou eu a ajudar o outro. Sou o único que está em pé. Nem em pé tem-se o outro também. Opa, eu já não ajudo mais ninguém. Não me está a ajudar, nem. Precisamos de pipe bomb, se não há de ser. Vou levantar aqui o pera-boa primeiro. Olha, eu sou positiva e vim agora. Não te levantei. Não te levantei. Tipo, tu é da zombis a bater. Agora, agora, agora. Morreste. Já? Já não ajudo o Chupa-boa. Não sei quem. Mata o gajo, mata o gajo. Não te levantei. Eu vou levar o teu medkit. Alen, cobre-te por aí. Reload. Olha, quem agamou o medkit, meu. Tinha aqui uma pipe bomb e ninguém usou. Vamos ver se é como é que vai ser. O pipe bomb era minha. O que podias ter usado? Podia ter usado. Eu estava a ajudar o outro a levantar enquanto o deixar foi contra mim. Não tive implante. Vá para ver se conseguimos ir buscar algum lado. Não, eu topei. Sabias como é que ficava lá. Um, só 8 shots isto. Já, para ter a precisão. Olha aí, olha aí. 100 baldes. Olha lá, 100 baldes. Ai, que caralho. Ah, porque eu acho que o meu machado sacando. Reload. Estes gajos demoram um boema. Tipo, é por aqui. Olha aí o Hunter. Olha o Charter. Smoker. Que caralho. Oh, pronto, já fui. Porque eles não me ajudam, meu. Já fui. Estão parados, meu. Sem fazer nada. Cambada de otários, meu. Otários de um cabrão. Filhos de uma puta, meu. Eu ajudo toda a gente e ninguém me ajuda. Então, o que é que eu disse? Estava a ajudar este chupapu. Foi apanhado. Oh, com caralho, meu. Oh, agora vai morrer. Está parado. A fazer nada. Foda-se a sério, ó filho da puta. Mesmo. O que é que eu disse? A melhor cara apareceu ali. Agora você vai voltar. A sério, filho da puta. Cabrão. Do caralho. Filho da puta. Mortos de uh... Mortos de uh... Nós ajudamos toda a gente e ninguém nos ajuda. Isto é uma coisa grana que a gente tem. Vou parar o vídeo. Ah pessoal, isto foi o Pera Boa e o Eduardo tem jogado.